Agora a gente vai fazer uma tour na praça de alimentação da primeira festa do Peão de Pozo Alegre. Qual que é o seu nome? Fute Elisa. É Mariane, né? Fute. Veio todos os dias, veio só hoje, como que tá a animação aí? Ah, eu vim só hoje, né? O evento mais esperado foi hoje, o dia da Simone Mendes? Ah, foi. Foi, eu gosto dela. Olha que eu encontrei aqui uma seguidora minha, já pediu pra tirar foto e eu já falei pra ela, eu comprei sua fã com esse look de milhões que ela tá aqui. Inspirou em alguém pra fazer esse look? Marina Fabs. Opa, uma das maiores aí, roda o Brasil todo. Isso mesmo, eu sei com ela nas redes sociais e ela é minha inspiração pros looks de rodeio. Lucimara, eu moro aqui em Pozo Alegre, eu vim na sexta-feira, mas na sexta-feira tava muito, muito cheio, né? Hoje tá mais tranquilo, né? Tô adorando hoje, porque tá mais... E assim, de todos os artistas, qual é o mais esperado por você? Ah, lógico que é hoje, né? Simone Mendes, né? Estorou no olho, você vem aqui e me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Já estamos aqui na área de fora do evento, vou chamar o André pra conversar aqui com a gente. André, eu quero ver se você é fã mesmo. Você vai cantar uma palinha de uma música pra gente. O que cê mente, quando cê sente na minha cara, vai ter uma hora de calmar sua... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...